Epa! E aí Elite Clássicos, tudo certo com vocês? Eu sou o Esu, eu tô de volta na área com o Mega Man Legends, yeah! No vídeo passado a gente fez muitas sidequests, na verdade não muitas, algumas né, sidequests mais chatas eu já tirei já, já, de letra. Ainda falta mais uma né, que é o minigame de perguntas e respostas de 100, eu tenho que fazer com o prefeito, ou pagar 2 milhões de zene, eu vou fazer o minigame de 100 perguntas e respostas, mas eu vou deixar isso pra depois, porque vai demorar muito, vai ficar muito chato. Então, vamos ir pro objetivo né, é ir pra Ilha Nino, esse é o nome do local que a gente precisa ir. Então, vamos voltar. Vamos subir aqui as escadinhas. E vamos dar uma passadinha no quartinho da Rue. Olha só, o item que eu comprei pra ela, eu entreguei uma boneca né, uma plush, tá aqui ó, é um pinguim aparecer aqui. E eventualmente, coisas que eu vou comprando pra ela, ela vai decorando o quarto dela. E coisas que eu vou comprando por Flutter, vão aparecer no Flutter. É mais coisa de decorar mesmo né. Ok, é, coisas que acontecem durante o jogo são registradas aqui no diário da Rue. É, eventos de história, sadquests, inclusive presentes que você vai entregar pra Rue. Isso aqui é mais ou menos um resumo né, se você perdeu alguma coisa na história, é só dar uma olhadinha aqui. E se você deu um presente pra Rue, eventualmente ela vai dando detalhes sobre o que ela acha do Mega Man né. Inclusive romance, romancezinha aí, pode rolar entre eles dois. Ok, então a gente vai pra Ilha Nino agora. Move. É, quando eu chegar na Ilha Nino, vai ter uma cutscene que provavelmente vai dar lag. Tipo, vai começar a bugar o áudio, ao... É da emulação mesmo né, que o meu computador, ele, sei lá, ele buga aqui por algum motivo. Então já avisando aqui, que eu vou deixar aí as legendas, é, direitinho aí. Mesmo que dê lag, eu sinto muito por isso, eu não consigo evitar, porque o meu computador é uma batata. Ok. Eles estão aqui! Aqui eles vêm! Espere até que eles sejam dentro da área, então atirem! Ah? Ah! Ah? Esses não são piratas? Oh, não! Eu estou muito desculpado. Realmente, eu estou. Eu não posso te dizer o quão desculpado eu estou. Nós pensamos... Eu pensamos que vocês eram piratas. É por isso que nós tiramos em você. Poder você, por favor, me desculpem? Por favor! Parece que Glide e esse grupo já ouviu que há uma clave para a luta da mãe aqui. Eles estão nos atingindo por um tempo agora. Nós estamos bem. O nosso navio não foi muito desculpado também. Não se preocupe, senhor. Eu vou ter o Flutter fixo, em qualquer momento. Bem, as coisas são um pouco heccticas aqui agora, o que com os piratas e tudo, mas... Fique-se em casa. Fique-se em casa para visitar a Luta da Digger. O Flutter fixo! Fique-se em casa. É por isso que eu falei que poderia dar, mas não deu. O que acontece é que eu reduzi a... O frame rate do vídeo para 30, né? Da captura, melhor dizendo. E eu estava capturando a 60, mesmo que o jogo rode a 30, né? Esse jogo rode a 30 frames, naturalmente. Então Eu acho que tá tudo bom Então, não tem problema Bom, a nossa nave foi derrubada Aqui porque pensaram que a gente era pirata Tudo bem Mas agora a gente não pode Sair da ilha Tá, não tem problema Tem algumas coisinhas que eu gostaria de fazer Antes de prosseguir com a história Vou entrar em algumas salas Deixa eu ver O que temos aqui Aqui tem uma loja Aqui vende itens Resistor chip Contém informações de evitar Dano de fogo e gelo Light chip, nossa Se o light chip era caro, olha o resistor Tem um aqua chip Que contém Dados de movimentação debaixo d'água Isso vai ser ótimo É, vamos precisar disso Barreira de luz Previne todo o dano elétrico Dos ataques dos inimigos Ok, coisas novas aqui Eu não vou comprar nada Parts Ele tá vendendo Pedra de armor Ômega Eu tenho uma palha de armor Inclusive eu vou vender a normal armor Que eu não tô usando mais Eu não vou comprar nada A minha palha de arma normal Ela não é a Omega Ela não previne knockdown Mas ela tem a mesma capacidade de defesa Eu não vou comprar uma armadura nova Só por causa disso Quando eu tiver 50% de dano Eu já penso em comprar Olá moça Ah, presentinhos né E coisinhas pra decorar o flutter Não vou comprar agora Tudo dinheiro que eu vou Acumulando aqui É pra fazer upgrade Nas minhas armas E tudo mais E vai ser necessário Que a gente faça isso Temos aqui 3.000 zenes Muita coisa sobre porquinhos Ela disse que queria um Bichinho de estimação Ela quer um porquinho Assim ela não ficaria solitária É, eventualmente a gente consegue Esse porquinho pra Pra esse personagem Ah tá Quarto do Kildmaster Tá, tá começando a bugar aqui Não sei porquê Ah, tá bom né Voltou ao normal Olha só o frog do Chrono Trigger Ali na portinha Vai dizer que não é Eu acho que não tem nada aqui Nesse local Então vamos sair Workshop Digout Aqui é a parte da guilda Pra eu seguir a história Eu tenho que falar com O dono da guilda né Que ele tá aqui Mas Eu vou descer aqui Aqui tem umas ruínas opcionais E vamos defazê-las Tendo a Broca em mãos Eu preciso conseguir um pouquinho De dinheiro Pra fazer alguns upgrades As próximas missões Serão bem difíceis Então G Como é que tá a configuração De inimigos aqui Ah Cartarou dos Que barulheira Ah Nossa, tô levando uma surra Revira eles aqui Pra poder facilitar A minha vida Ok Ah Que sacanagem Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos dar uma olhada No mapa Aqui eu já tenho O mapa inteiro Do dungeon Eu só não tenho A posição dos baús Não importa pra onde eu vou Eu vou acabar dando a volta Então Eu vou pegar esse caminho daqui Essa dungeon Mini dungeon Aqui Opcional O que tem aqui É dinheiro mesmo E é de dinheiro Que a gente vai atrás Uma parede ali Pra gente abrir Com a Broca Ah Doze mil zen É uma boa quantidade De dinheiro Esses inimigos tem lança Chamas Arranca o escudo dele Pra ficar mais fácil Se tiver Essa é uma enorme sala Alguns inimigos Tá Eles não dão muito dinheiro Assim Ataque elétrico Aqui É Essa bolinha Que eles soltam É de elemento elétrico Mas Causa Tão pouco dano Então Eu não me preocupo O inimigo Estava muito Posicionado De maneira Bem troll Ali Fui andando Tipo Na inocência Levei Mó tombaço Ok Isso foi engraçado Vou pegar esse baú Ah é inimigo Né Ok Acho que eu não percebi Aqui tem outro aparelho 6 mil 6 mil zen Então basicamente Eu consegui 18 mil Zen Mais uns pedacinhos De zen Aí Que Que dropou Dos inimigos Pra mim Já é uma boa quantia Perdão Perdão Ah Vamos lá Cheio de dinheirinho Aqui Oh É É O descurdo Tá Não Ah Me tem Muito mal Eu não vou usar Medicina Ah já Apagou Já Aí Db Não ia usar Medicina Bottle Porque Eu não preciso Esse inimigo é bem bizarro Ele é tipo um Baiacu Sei lá Robótico Você só pode acertar O pescoço dele Sei lá A cabeça Vamos ver Ele nem dropou Muita coisa Dinheiro não Mas ele dropou Munição E recuperou De vida Tá Eu já fiz tudo Na mini dungeon Ok Então podemos Ir embora Vamos lá Agora a gente Vai falar com O Mestre da guilda Aqui E com o assistente dele Pra ativar uma cutscene Aí daí a gente vai Fazer o evento principal A história aqui do jogo A propósito Essa menina aqui Ela é recepcionista Ela vai Nos oferecer Alguns desafios opcionais Eventualmente A gente tem que fazer A história primeiro Se eu não me engano Deixa eu até falar com ela Assim que você conseguir a licença Você pode entrar nas subruínas Então Aqui A gente vai realizar Alguns testes Algumas provas Onde eu vou ter que Ir pra algumas ruínas E fazer alguns desafios Com determinado equipamento E se eu conseguir passar Eu ganho uma licença De digger De escavador Cada vez que eu faço Maior O meu rank aumenta Aumentando o rank Significa que eu posso Explorar Algumas ruínas opcionais Que vão estar bloqueadas E que só podem ser acessadas Com ranks maiores Mas eu não vou fazer isso agora Vou seguir a história Eu acho que não dá pra fazer agora Se não me engano Pode ser que dê Pode ser que não dê Mas No momento Vou seguir a história Vamos lá Eu me desculpe Pelo que aconteceu antes Fomos muito apressados Desde que Ficamos sabendo Sobre Como é que eu posso dizer Ter vazado A informação da chave E estamos sendo atacados Pelo Glide E seus Bird Bots Eu devo te dizer isso Mas Nós fechamos as ruínas As ruínas pra Impedir que esses Malditos piratas Põem as suas mãos Na chave Mesmo assim Você é bem vindo A ficar aí Quanto você quiser É claro que você não pode Ir pra qualquer lugar Já que sua nave Está sendo reparada Tá Agora fale com o assistente dele Esses piratas Estavam aqui Algumas horas atrás Eles destruíram A nossa arma principal Se eles atacarem agora Estaremos com grandes problemas É claro Se tivermos sorte Eles não vão atacar Antes de podermos Consertá-la Nosso espio Há retornado Ele acreditou Em sabotar O canto anti-air O canto anti-air Eles provavelmente Estão correndo como Pesas com as suas Cotadas Um pedaço de canto Essa ilha Vai ser um Pesas Ainda Depois que nós o tomamos! Vamos, prontos! Cadê o elevador? É o seguinte... Onde tem a luzinha acesa é onde os piratas estão atacando. A gente vai ter que ir pra lá. Mas antes... Eu recomendo a gente trocar de arma. Tira a broca. Vamos trocar para homing missile. O missile que persegue os inimigos. Buster cannon... Eu não sei se ajuda tanto. Machine gun... Acerta bastante tiro, mas não tem o alto poder de fogo. Vamos pegar homing missile. Vamos fazer... Upgrade nela, né? Improve. Homing missile. Vamos aumentar o ataque. Puxa 10.000 zenes. É caro. Mas vamos lá. Ataque em 1. Energia em 1. Pusta 15.000. Alcance aumenta 5.000, né? Ok. Mais um aumenta quanto? Nossa! De 5.000 foi pra 30.000. A Ro mete a mão, né? Poxa! Vamos aumentar a velocidade. Ok. E especial... Que é o quão bom é o efe... Perdão. Fiquei sem voz. O quão bom é... O sistema de perseguição, né? Do... Do missile, tá ligado? Tá bom. Tudo ali no nível 2. Deixa eu ver... Se tem equipado o home missile. Nossa! Tô ficando sem voz. Só um momentinho, pessoal. Desculpa... Ok. Tô bem. Não se preocupem. Recarrega tudo no data. Vamos pra missão. Missão. Proteja a entrada. Defenda a plataforma dos Bird Bots até que o Caião seja reparado. Se os Bird Bots atravessarem, o mestre da guilda irá ativar o dispositivo de autodestruição. Missão começa! Ok. Derrote os franguinhos aí e não a... Cuidado pra não machucar, né? O... O homem que repara ali. Ele coloca algumas caixas ali que servem pra proteger o portão. E os Bird Bots vão tentar destruir o portão. Ali embaixo tem uma barra de vida do portão. E eles são trazidos por esses... Por esses negócios aí. Por esses carregadores. Tá. Não podemos deixar... Que os Bird Bots destruam ali o portão, né? E causa dano. Senão a gente dá Game Over. Ok. Ele tá empilhando as caixas ali. O homem que repara. O assistente. Então tá ótimo. E o Home Missão, ó. Ele ajuda bastante aqui. Tá. Depois que você torrar os franguinhos aí, você não precisa se preocupar mais com eles. Eles funcionam um pouquinho parecidos com os Server Bots. A diferença é que eles te atacam. Eles estão armados. Ok. Explodi a nave em cima de mim. Tenta aqui, Mega Man. No lado. Cuidado com esses carinhas aqui. Cuidado com esses carinhas aqui. Entendimento. Estão reparados, Mega Man. Ok, ativado. Você precisa pular a alavanca para a direita da ponta. Ok, isso deve ser feito. Mega Man, você pode me ouvir? Eles ataquem o outro lado também. Você pode vir aqui e nos ajudar? Eu leio você, Roll. Eu leio você, Roll. Eu leio você, Roll. A missão está começando! Ok, mesmo a missão de antes, só que agora não tem uma alavanca para eu pressionar. Agora eles vêm com Drax, né? Esses drones voadores aqui. É bom destruir eles porque eles vão descer e largar os bichinhos aqui. Só que eu não consigo mirar muito bem se eles ficarem circulando. Opa, caiu o bichinho aqui. É bomba, né? Existem uns canhões aqui que estão me ajudando, né? Umas metralhadoras antiaéreas. Não atirem nos canhões antiaéreas. Não atirem nos canhões antiaéreas. Eles nos ajudam. E nem machuquem o homem que repara. Ok. É bem mais fácil derrubar os Drax quando eles estão aterrissando. Eles não estão se mexendo. Opa. Não. Ah lá, eles atacam... Eles também atacam os canhões. É bom ter essa ajuda dos canhões. Eles ajudam bastante. Canhões não, metralhadoras antiaéreas. Pra um monte de netecaé. Um dos canhões para T-Z. A C-Z. É a dor. É bem mais fácil descer. A C-Z-T. Eu faço uma coisa 사�reira. Eu quero tirar as armas contra T-Z. Onde está a porta? Eu estou aqui. Onde está a porta? Vamo logo, gente! Com certo escaião logo! Com certo escaião logo! Vamo logo, gente! Vamo logo, gente! Vamo logo, gente! Vamo logo, gente! Com certo escaião logo! Eu não tenho outra opção, bro! Eu preciso de rapid pra poder acertar! Rapid e Range! Vamo aqui uma coisa... Ah, não! Eu vou ficar assim mesmo! A gente tem que pegar o Mega Man! Mega Man, estamos no problema! Eles estão atrasando a Dock também! Roel, sai daqui! Eu não consigo! Não estamos terminando com a repair! Se eu ir para ajudar Roel, este lado vai ser a defesa! Não se preocupe, Mega Man, deixe para eles! Eu vou cuidar deles, você chegar ao Dock! Obrigado! Boa sorte! A missão está começando! A missão agora mudou, né? É... Eu tenho que derrotar aquela nave que... Tá spawnando uns franguinhos! É... Eles vão tentar atacar o Flutter! Não, o Flutter não, desculpa! A porta! Mas... Cuidado com os seus tiros pra você não acertar o Flutter! Se você derrubar a Roel, ela... Ela está lá dentro, ela vai morrer e é fim de jogo! Cuidado! 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 Tá, eles estão vindo por aqui! Cuidado! 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 Eles estão atacando o Flutter também. Você tem que tomar cuidado com tudo. Eles destruíram a plataforma ali do Johnny. Vai acabar morrendo. Calma aí, calma aí, calma aí. O que aconteceu com o Rol? A nave foi danificada? Acho que foi isso. Comer o piqueniquilante aqui. Tá, o Flutter foi derrubado por eles. Não, a Rol não morreu. Quanto de pessoas tem naquele navio? Ah, isso deveria se cuidar deles. Ei Mega Man, eles estão lá no pão. Vem rápido. Mega Man, tudo deve estar bem lá agora. Você tem que chegar lá no pão. Você pode chegar lá usando a lade na área de guarda. Ok. Tá. É, eu acho que não muito bom o fato do Flutter ter levado aquele dano. Acho que eu perco alguns pontos com a Rol. Ah. Ah, tudo bem. Eu espero que nada grave aconteça. Depois. Mas vamos seguir aqui. Agora eu tenho que ir pro telhado. Recarregar tudo. E sobe as escadas. Deixa eu ver se eu não tenho nada de interessante aqui. Eu acho que não. Aqui. Não tem nada aqui. Pra mim. Tem esse NPC aí, mas... Vamos subir. E agora a gente vai lutar contra outro chefe aqui em cima. Missão Start. Tá vendo, né? Esse local onde eu tô pisando é tipo um alçapão. Eles vão tentar quebrar aquilo ali pra poder entrar por aqui. Não podemos deixar ele jogar as bombas aqui. Porque... Pode causar dano ali na barra de vida que tem ali embaixo. Do lado da vida do Mega Man. Aliás, economize a munição. É... A gente vai usar no chefe. A gente só tem que aguentar um tempinho aqui. Se eles arremessarem as bombas... Aqui, ó. Tem uma bombinha aqui que eles jogaram. Eu posso tirar o... E usar o lifter. Ok. Jogar a bomba fora. Pra evitar o dano. Ah! É muita coisa. É muito bichinho. É muito complicado você... Vem comer. Você tem que tá bem preparado. Tem uma bomba. Upổi. We got it! 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 Ander! Ander! Não percebem! Eu te disse não sobreviver! Como é que temos que ir ao tanto problema com um pequeno garoto azul? Garoto azul? Você está falando sobre mim? Garoto azul? Você está falando sobre mim? Não, não você! O garoto lá embaixo! Cursos! Nosso plano pode ter falado, mas não podemos deixar o garoto azul tão fácil. Para os nossos comandantes. Batalestations! Sim! Pegue o garoto azul! Que combalhada que eu tomei aqui. Pera aí, deixa eu... Colocar meu Home Missile. A melhor maneira de acertar ele com Home Missile é quando ele está... Virando na sua direção mais ou menos. Quando ele está fazendo curva é bem difícil de acertar. E aí. Um tiro. Não é ruim para um primar. Ele é muito forte do que ele! Retrieze! Retrieze! Ok Então tá resolvido aí Grande parte do problema Bom Vamos voltar aqui então Agora que os inimigos fugiram Eu posso falar pro Guildmassa Ele vai me dar uma nova missão Eu vou me recuperar aqui Deixa eu ver aqui uma coisinha Deixa eu ver se não vai ter nenhum problema Porque o Flutter foi derrubado ali Acho que o pior O pior das coisas não aconteceu Deixa eu ver aqui no diário da Ro Não aconteceu nada Nada de grave Assim Vou lá com a Ro aqui pra ver o que acontece Vou lá com a Ro Ela quer comprar uma televisão nova Nada por enquanto Então Ok Development Room Vamos mudar pra Broca Eu não sei se a Broca vai ser útil Pra próxima etapa Porque Eu tô aqui pensando Vou ver isso aí depois No próximo vídeo Até porque já deu 30 minutos E eu acabei de perceber É o seguinte É... No próximo vídeo a gente vai falar com o Guildmassa Ele vai nos dar uma nova missão E a gente vai poder explorar mais coisinhas Vamos poder fazer o teste Da guilda Pra aumentar a nossa licença De diga E tentar escavar ruínas opcionais Mais avançadas Que vamos encontrando aí Eventualmente Então eu vou parando por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado E... O meu canal vai estar aí na descrição Pessoal Eu agradeço a todos que puderem ir lá Dar uma passada Se inscrever Eu tenho um conteúdo bem bacana De gameplay Eu jogo um vasto conteúdo de jogo Tenho séries Sendo gravadas lá E... Às vezes eu faço live Então... Tamo junto, pessoal Um grande abraço E a gente se vê aí na próxima sexta Tchau, tchau